Foi? Fala aí, Léo, dá um oi. Pega só. Não, pra câmera. Vamos lá, pessoal. Dá uma passada, é bom que é lógico. Dá um oi. A lógica só que é, eu falava a comida e em seguida falava a substância. O que acontece? Carmo e gatos, eu não vou entrar em detalhes, mas todo mundo sabe o que é, batata, arroz, macarrão, 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 em cima. Entendeu? O que é que tem por trás dos carboidratos? Professor, oi, fala. É, tem branco e amarelo, né? Ah, as carboidratos não vão comer branco ou amarelo, né? Isso aí, bom que é muito, né? Isso aí, bom que é muito, né? Isso aí, os carotas, os carotas, os carotas, os carotas, os carotas, os carotas. Essa palavra carboidrato, gente, foi, ela vem do elemento químico chamado carbono. Car... bônus. Só que pra gente poder entender o que na verdade é carboidrato, a palavra que eu te falo é essa. Açúcar. Cara, açúcar. Tô pagando, cara, tô pagando. O que é açúcar, na verdade? É uma molécula formada por carbono, tudo bem? Percebe, eu vou falar de dois tipos de carboidratos. Os monosacarídeos e os disacarídeos. Monosacarídeos. Sacarídeo é uma palavra no latim que significa açúcar. Tá bom? É só você enviar adoçante. Adoçante é geralmente inscrito. Sacaral, assim. Alguém já viu isso? Já. É porque vocês não estão fazendo dieta, não é o disso? Não. Tem que ir. O senhor tá? O senhor tá? Tem que ir. 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 É foco, cara. Olha só. Caramba. Tem que ir. Tem que ir. Vocês estão fazendo de mal. Vou te fazer um comércio, não é? Vai ganhar mais. Vai ganhar mais. Vai tomar um moleque na vez em quando você realmente vai emp bean Pink Gaia. Vai tomar um moleque na vez em quando ele me bateu ti com a bola. Os açúcares mais importantes são os que são formados por 6 carbonos, que é de quase... Olha o Léo na câmera ali, olha o Léo. Tá bom? Parece ruim, então parece ruim. Eu não preciso entender a molécula aqui, mas ela é uma molécula complexa. Como ela é uma molécula orgânica, ela é complexa, mas ela tem ordem. Tá bom? E a mais importante de todas são as que possuem 5 carbonos, que vai ser a ribose e a dexorribose. Dexorribose. Lembrando que X, né, que as duas evogadas tem só de que ser, né? Tudo. O que são elas? E nada mais são do que o DNA e o LNA. DNA é uma sigla inglesa, que na verdade em português seria ADN. O que significa? Aço... Porque o DNA está dentro do Núcleo. É simplesmente... O teu nome é qual mesmo? Núcleo. É simplesmente um óbvio. Tudo bem? Vai ser... Ácido, Dédio... Dexorribose, Cleiton. 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 Núcleo. De núcleo. De núcleo. Não, de Cleiton. Cleiton. O que acontece? Os monossacarídeos, eles formam uma coisa chamada o disacarídeos. Que na verdade são duas moléculas que se ligam. E aí vocês vão começar a ver que elas estão na nossa vida. Os disacarídeos, disacarídeos, são eles, a lactose, a lactose é simplesmente a mistura da lactose somada com a galactose. Para você negar, eu acho que é assim. Nós vivemos na galáxia, galáxia, galactose, na galáxia chamada bia láctea. Bia láctea, lactose. Entendeu a jogadinha dos nomes? Galáctose, galáxia. Bia láctea, lactose. Oi, galáctose, o que é o galáctose? Não, galáctea, eu tenho que pesquisar galáctea. 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 Tem que pesquisar a origem do que significa galáctea, mas provavelmente termina com leite. Entendeu? Assim como lactose. Só que tem um negócio, em ciência, é... Não é mesmo? Rodrigo, em ciência, às vezes a gente usa palavras que vêm do latim e palavras que vêm do grego. Entendeu? A gente usa essas duas coisas. Tá bom? Tem que ver se galácte não vem do grego. Vêm do grego. Tá bom? O que pensa? As pessoas olhavam antigamente as galáxias e achavam que era um monte de pinguinho de leite no céu. Entendeu? É, por isso que é bia láctea. Se você vai num lugar limpo e vê, você vê uma mancha enorme de estrelas. Num lugar limpo, você vê aí o pessoal chamava de bia láctea. Se o leite tivesse sido derramado no céu. Aquele dia, não sei se os dias... São carbônios. A quantidade de carbônios que tem. Galera, o seu grafite é feito de carbono também. O diamante é feito de carbono também. E o açúcar que você come também é feito de carbono. Só que o que muda é a forma da molécula, que eles estão unidos. Entende? Não vai comer grafite achando que você vai se alimentar não. Tudo bem? Seguinte. Abaixo da lactose, agora a gente tem a sacarose. Sacarose. Ela é glicose somada com frutose. Olha, pelo nome, vocês já vão imaginar. A galactose, ela geralmente, com os bebês, são alérgicos da lactose. Mas não da mãe, mas da vaca. Que vem em leite que a gente bebe na... Dependendo da situação. Seguinte. A lactose, ela tem a virgem animal. Ela vem no leite. Não pode ser na tarde. Se você faz muito exercício e você comece a sentir dormência, isso tem a ver com o açúcar lácteo. Entendeu? Que é formado. Ele tem a ver com esse açúcar. Não, quer dizer que ele é processado. Não, não é que você toma muito leite. Ele é produzido pelo corpo. Quando você faz muito exercício. Entendeu? Eu já fiz exercício. Quando eu era garoto, eu era garoto que fazia educação física. Acontecia muito isso. Eu ficava correndo em volta da quadra, que nem um forte canto. Aí me cansava. E é exatamente nesse momento que eu percebi que quando eu me cansava, eu produzia ácido lácteo. E o meu corpo, ele meio que ficava dormente. E aí eu, se eu fizesse aumentar o passo da corrida, eu conseguia fazer isso numa boa. Impressionante assim. Sem sentir o processo. Só que isso aí, se você for longa, vai fazer mal pra você depois. Mas é um momento de anestesia que o seu corpo faz. Pra você poder chegar, tipo... É como se fosse assim. O teu corpo começa a produzir o açúcar que você tá voltando. Entendeu? O aluno chega lá. A frutose, gente. Ela vem dos vegetais. Da onde fica ela tirada? Na cana. A sacarose nada mais é do que o açúcar mascavo. Aquele açúcar escuro que não adoraça tanto. Mas o açúcar mascavo e a sacarose nada mais é do que o açúcar que vocês estão acostumados a tomar. Só que ele é branquinho, fininho daquele jeito, porque ele entra em vários processos químicos. Por isso que ele tem com as mãos. Entende? O ideal seria que todo mundo tomasse simplesmente açúcar mascavo. Que é mais natural. Não passa um pouquinho. Cara, eu não acho que tá ruim não. A gente tá ruim não. Cara, era muito ruim. Cara, deve ser... Deve ser que ele tá com produção. Entendeu? A gente deve usar algum método artificial. Porque o açúcar mascavo seria o primeiro produto de saracana, daquele caldo saracana. É o primeiro produto, é simplesmente o produto que se calma. Se tira o açúcar, se tira a água e vai sobrar o açúcar mascavo. E não sei, a gente sabe que adoça mais, então tem essa questão do... Tem de muita mágica, que é a nossa mágica. Você pode tirar foto, copia, ou... O que você sabe? A daqui tem água. Não, pode vir, mas se tem água aí, deve vir. Olha só, agora a gente tem a... Essa daqui é maltose. Essa daqui é só quem bebe e vai saber. Porque você tem glicose, ela se une com a tampa glicose. Onde que você vai achar maltose? Vai achar em vinho, entendeu? Cerveja. E se você olhar e embalar a cerveja, vai estar escrito lá. Out. Ouviu? Como que foi inventado ele? O que acontece? A gente vai aprender mais a frente. O que acontece? O açúcar, ele é a nossa fonte de energia principal. Ele que queima é o primeiro. Entende? O nosso organismo, ele produz açúcar na fermentação. A gente vai aprender mais a frente. Quando a gente pensa em bebida alcoólica... Aí é tipo glicose, né? Glicose mais glicose. Tá bom? Como é que descobriram a bebida alcoólica? Uns montes da vida estavam vendo um passarinho picar uma fruta que estava acodrecida. entre asco e a toda... Ah! Caída no chão. Aí viram que o passarinho começava a voar meio estranho. Ficava meio bamba. Aí eles foram lá. Pô, vamos tomar isso também, né? E aí eles começaram a... É o kiwi dela tomando. Aí eles começaram a sentir que dava uma onda. Um negócio esquisito. Aí eles foram pesquisando o que estava acontecendo. Eles descobriram uma fermentação assim. A cerveja que foi longe que distribuíam. Entendeu? Aí é o seguinte. Essa é a primeira fonte de energia. A segunda fonte de energia é exatamente aquilo que está na minha barriga. Que se chama gordura. A gente só queima gordura quando a gente está com fome. Entende? É, só que a gente está queimando a segunda fonte de energia. O que é a água dura. Tudo bem? Uma maneira de você ver isso. Com o igual a métrica. O igual a ideia de você!!!! O sei é só na forma da molécula. Ele tem 6 átomos de carbono. Tá bom? 6 bolinhas lá. O igual. Olha, eu vou dar uma coisa pior. História. Vamos lá, história. Vocês já viram a foto das pessoas, dos judeus que estavam em campos de concentração? Todos eles são magrinhos. Por quê? Eles passavam fome e queimavam o quê? A gordura. Entendeu? Toda gordura que tinha no corpo deles, para poder se inundir. Exatamente. Então, só que em biologia a gente chama gordura de lipídios. Mas você pode pensar que é simplesmente gordura. A gordura tem uma componente menor que a gente gosta de chamar de ácido. Ácido. Gás. Que gás. Mais álcool. Que álcool é esse? É o Glicerol. Alguém já viu o filme do Clube da Luta? Do Gadfit? Não. Se você lembrar desse filme, o Gadfit vendia sabonete. E no meio do filme eles estão... Como é que ele fazia? Como é que ele produzia sabonete? Ele roubava, gente, gordura humana. Daquelas mulheres que faziam com aspiração. Aí tem uma cena que eles estão roubando um saco de gordura. Aí rasga e cai em cima do dedo de aquela coisa nojenta. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Ácido. 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 O que que acontece, gente? A pessoa comendo aquele saco de gordura. Já reparou que tem gente que recicla óleo de cozinha? Trabalha sabão. Só que eu vi ninguém. É o seguinte. Não é o óleo que a pessoa está atrás. Está atrás o seguinte. Quando você fita alguma coisa no óleo, a gordura dessa coisa animal, ela derrete e fica diluída no óleo. Na verdade, as pessoas estão atrás da gordura que está lá. Entende? O óleo só serve com uma maneira de diluir. Da mesma maneira que existem coisas que diluem em água, existem coisas que diluem em óleo. Se você sujar sua mão de graça, é melhor você limpar com querosene ou óleo do que limpar com água. Com química a gente vai aprender esse tipo de coisa. Entendeu? O senhor também dá aula de química? No próximo trimestre, sim. Poxa. Espera aí. Esse trimestre é... Daqui a três? O trimestre. Menos trimestres é mais... Biologia. Quem foi? Sacarose. O que foi? Sacarose. Sacarose. O que foi? Sacarose. O que foi? Sacarose. 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 O que foi? Agora, gente. Seguinte. Eu só queria uma atenção. Percebe que essa tabela está bem menor do que a outra. Toda vez que acontece isso em biologia, é porque o assunto é muito complicado. E a gente só mostra um pequeno resumo. Esse assunto aqui é baixo. Entendeu? Agora a gente vai iniciar a aula de organelas citoplasmáticas. Só que eu vou explicar de uma maneira que vocês com certeza nunca viram. Eu vou explicar como se fosse a digestão celular. E aí eu acontei aqui essas figuras. Aqui, gente. Alguém aqui, alguém que já ouviu falar sobre reflexologia? Não. Não. Não sabe o que é isso? Eu acho que... Isso tem a ver com a agricultura. Tem a ver com a agricultura. Já vi as pessoas que colocam uma sementinha cuidado no mundo. Isso é para estresse. É, para estresse. Isso é reflexologia. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês de reflexologia na célula. Eu vou fazer em paralelo uma analogia entre as partes das organelas da célula e o corpo humano. Afinal, o que é organela? Vem de órgãos. Seriam órgãos pequenos. Ué? Eu vou me levantar. Eu vou levantar. Eu vou levantar. Eu vou levantar. Agora, olha só. O que é isso que eu estou mostrando aqui? Isso aqui, não. Você falou um negócio legal. Adiposo. Mas tem a ver com os lipídios, com as gorduras. Isso aqui, gente, é um zoom que eu estou dando na membrana da célula. A membrana plasmática. O que é que vocês precisam ter em mente na membrana plasmática? Ela é formada por duas camadas de lipídios, de gordura. Mas você percebe que ela não é só isso? Olha só. Ela tem um monte de proteínas que estão dentro dela aqui. Essas proteínas, é como se fosse, quando você vai comer alguma coisa, você não tem os seus lápis, a sua boca, você não tem a sua pele. A membrana plasmática vai funcionar como se fosse a sua pele. É ela que vai sentir o que vai entrar ou vai sair de dentro de você. Tudo bem? Ela vai fazer esse papel, como se fosse uma pele. Por exemplo, esse verdinho aqui é o colesterol. Entende? Cada proteína dessa vai dar um sinal. Pode entrar ou não pode entrar. Entendeu? Olha só que legal. Eu domino que algum professor de biologista vai ficar dessa maneira. Olha só como é que vai ser. Da mesma maneira, calma. Da mesma maneira que eu posso falar de digestão, eu posso falar de boca sem falar dos dentes? Não. Da mesma maneira, acontece aqui com os chamados lisossomes e complexos de Golgi. Eu não posso falar deles de forma distinta. Eu depois vou mostrar uma foto com a célula inteira. Mas primeiro aqui, o que vocês tem em mente? O lisossoma, ele vai fazer papel como se fosse de boca. Mas boca por quê? Ele vai fazer uma paga citose em tudo aquilo que ele quer comer? Ou vai querer expelir? Da mesma maneira que nossa boca a gente come ou a gente comida, o lisossoma é esse papel. Ele vai fazer a membrana plasmática abrir ou fechar. Eles têm origem no próprio complexo de Golgi. O que é o complexo de Golgi? Ele é muito complexo. Ele é como se fosse a fábrica da célula. Para poder simplificar, eu falei que ele é como se fosse os dentes. Porque são os dentes que processam o alimento. O complexo de Golgi faz esse papel de processar o alimento. Os dentes que estão, eles processam. Tudo bem? Para você entender o que está acontecendo, tem essa foto aqui que mostra o conjunto. Olha só. Eu tenho a membrana plasmática, que é como se fosse a pele. Os lisossomos que falocitam, comem ou esperem coisas que ele não quer mais. Eles fazem o meio de trânsito com um complexo de Golgi, que seria como se fosse o dente, que vai processar. E olha que legal. A gente começa a aparecer aqui o chamado retículo endoplasmático, que é formado em duas partes. Essas folinhas aqui tem outra figura. Nada mais é do que o retículo endoplasmático liso. E essa aqui que parece um monte, o rapaz falou hoje, parece um monte de pesunto em um pilhado. Tem alguma coisa? Gléu. Não, não foi. Não foi. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Qual a diferença desse retículo endoplasmático liso? O gol grosso, ele possui essas pontinhas pretas. Eu vou falar que são essas pontinhas pretas. Mas antes, deixa eu mostrar o outro. Pode falar. Seguinte, antes eu vou mostrar essa outra figura, que eu acho que está melhor. Percebe, gente? O retículo endoplasmático liso, ele só faz o papel de meio de campo entre o complexo de gols e o retículo endoplasmático rugoso. Então, eu posso pensar nessa homologia como se fosse um narcisófago. Entende? Está entendendo mais ou menos? É só uma passagem. Só uma passagem. E o retículo endoplasmático rugoso é como se fosse o nosso intestino. Ele que vai absorver os nutrientes. Mas não é tão simples assim, não. As coisas se complicam. Antes de eu chegar nele, eu preciso pensar numa coisa que eu pulei. Toda homologia, ela tem os problemas, né? Mas eu pulei porque vocês vão ver agora. Além disso tudo, a gente precisa ter uma coisa chamada bexiga. Olha, a nossa bexiga, qual a função dela basicamente? Amazenar o alimento enquanto ele está sendo digerido. Bexiga. Bexiga. Bexiga, com os tormentos, com os tormentos. Não, estou tentando falar não. Não vai de eu falar. Não, 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 não. Entendi. Bexiga entendeu como um... Bexiga, com os tormentos. Bexiga. Bexiga. uma bolsa. Todas as organelas, gente, elas são formadas pelas membros gorduras da membrana plasmática. Vocês vão entender, vocês vão entender no final por que isso acontece. Na verdade, complexo de gojo, retículo endoplasmático, nada mais são que evaginações da membrana e da carioteca. Tudo bem? São deslocamentos dessas duas. Só isso, simplesmente. E o que que é um isossoma, se não uma vesícula do complexo de gojo? Só que aí, dão nomes diferentes. Agora, vocês vejam isso aqui. Eu estou mostrando uma célula vegetal, porque a célula vegetal possui uma pele chamada bacuro, que é muito grande, quase metade do tamanho dela. A célula animal também tem bacuro. Ele vai funcionar como se fosse o estômago. Vai armazenar o alimento. Você vai entender por que o bacuro tem que ser maior. Simples. Por que o bacuro na célula vegetal é maior? O vegetal tem que sair correndo atrás do alimento? Não tem. Então, quando o alimento chegar até ele, ele vai ter que armazenar o máximo possível. Isso não é lógico. É por isso que ele tem um bacuro muito grande. Tá bom? A analogia não paga. Vamos chegar lá. Aqui, eu completei. Eu quero que vocês entendam uma coisa que eu chamo de digestão celular. Da mesma maneira que a gente faz digestão, a célula também faz uma digestão. Só que eu preciso explicar o que que são esses granulados no retículo endoplasmático rugoso. Ele é rugoso por causa desses granulados. E aqui dá a foto. Isso se chama ribossomo. Percebe que eu estou usando de arte para tentar ensinar para vocês? Oi? Já terminou isso? Eu termino uma garrafa lá onde eu moro. Todos estão juntos. Porque está feio? Não. Não. É que ele falou que está com a camisa. Não, não, não. Não, são duas a três só. Demais. Seguinte, gente. Perceba o seguinte. Isso aqui, na verdade, é uma molécula. O artista, ele vai desenhar para evidenciar o que é importante. Você não vai achar que uma molécula é quadradinha desse jeito. Mas ele faz isso para poder passar a informação qualquer. O Iboçoma, lembra daquela logística que eu fiz no computador em seres vivos? Da mesma maneira que no computador o código não fica só no HD, mas ele fica na memória, ele fica no processador, ele fica na bilge. O nosso código genético, ele fica em várias partes do nosso organismo, dentro da célula. Uma evidência disso são os ribossomos. Lá dentro do núcleo, ele envia um código genético chamado RNA mensageiro para o ribossomo poder saber o que ele tem que fazer. O ribossomo, o que ele faz? Ele pega aminoácidos e transforma eles em proteínas que vão combinar toda a célula. Mas para ele saber qual que é a proteína que precisa e qual que não precisa, você precisa do código genético passando aqui como se fosse uma fita. Entende? Mas o ribossomo não é uma onda nela, porque ele não tem membrana. E percebe? Isso aqui não é uma foto, isso aqui é uma foto artística. Não dá para você tirar uma foto real de uma coisa que é muito pequena. Mesmo essas aqui são muito pequenas. Eu vou mostrar uma foto real e vocês vão ver como é que as coisas não fazem sentido você pensar em tirar foto de moléculas. É tudo expressão artística, tudo bem? Então, terminando essa parte de digestão molecular, existem outras analogias que eu vou fazer que eu acho que vocês vão gostar. A primeira analogia que eu faço é com essa daqui. Cadê? Olha só que legal. Esse daqui, gente, é uma foto real. Isso aqui se chama centrossomos, ou sem filhos. Eu sempre tive dúvida se os sem filhos esses dois tocos, um virar ortogonalmente para o outro. Qual era a foto real dele? São realmente dois tocos. pedaços do ponto de vista. Entrando assim. Oi, fala. Pode, pode. Essas primeiras todas estão no site, que estão na Pompejo. Eu odeio biologia. Tá bom? Tem os dois. Tem os dois. A Pompejo tem os dois. Paulo총. Tchau. Tchau, tchau, tchau.